Por aí que nós andamos a ouvir dizer que aí gastaram-se tantos milhões aqui, zero. Por exemplo, o presidente está a vangloriar-se de o MPLA estar a construir grandes hospitais, grandes infraestruturas quase em todo lado. Esses hospitais é luxo na parede, lá dentro não tem remédio. Por exemplo, eu estava doente, fui ao hospital e à clínica Girasol. Cheguei lá, estão a me dizer que a clínica Girasol é privada. Entrei em discussão com eles. Só testes de Covid, na clínica Girasol, testes de Covid, custam cerca de 500 mil e quase testes de Covid. Se não, você jornalista vai lá confirmar. Teste. Ah, é uma clínica privada. Eu disse, desculpe lá, fala isso para outra pessoa. Não é uma coisa que está em conta. Por quê? Então, a clínica Girasol. Quem é o proprietário? Não é a Sonangola? Sim. Então, a Sonangola é privada? Não, é do Estado. Como é que Sonangola é uma empresa estatal de combustível? E a clínica dele, a clínica da Sonangola é privada? Por exemplo, este novo hospital, que era antigamente hospital sanatório. Hoje é complexo, não sei o que, para doenças respiratórias, ou o que é como se chama isto? Dom Alexandre Cardial do Nascimento. Quem é que vai lá? Com que dinheiro? O povo não tem nada. Isto estamos a falar dos povos das cidades, do asfalto. Imagina no meio rural. Não tem nada. Só tem capim. Água para beber é do rio. Nem as lavras quase produzem, mas parece que atiraram lá um produto químico qualquer. A mandioca já não cresce. Hoje também a mandioca tornou-se luxo. Comida de mandioca é luxo. Tudo é luxo. Da mesma maneira que essa Angola que está a banhar, que tem uma costa marítima tão ampla, tão larga, como o biólogo diz que trabalha na investigação. Eu andava no cruzeiro, nesse barco de investigação científica, esse é um científico norueguês. Esse navio norueguês, Fridjof Nansen, saímos de cabina até a Namíbia, em Valvisbei. Muito peixe. Hoje, se você comer carapau é um luxo, comer cachorro é um luxo. Tenta só mandar a esposa comprar peixe na praia para ver. Vai nas lojas ver o preço. Caixa de peixe. Esse peixe, madionga, não sei o que e tudo. Se for carapau de 10 quilos e tudo, vai ouvir 50 mil e quase assim, 42 mil e quase. O povo, o que está a faltar, doutor Makuta, para que o povo viva a vida que anteriormente tinha? Seriedade e honestidade dos governantes. Já te disse que hoje a promoção serve. Eu, Makuta, vou lutar, por exemplo, para ser membro do executivo, ministro qualquer, ou o Makuta, quando, no próximo, nas próximas eleições, ser reconduzido, ou eleito, entre aspas, ou colocado até o verdadeiro termo, colocado como deputado, e com aquele timbre de deputado, não sei o que você, todo Makuta, deputado, deputado. Para quê? É para eu ganhar a vida, em detrimento do povo. Você trouxe uma equipa de jovens jornalistas, não é? Se calharam, todos eles não matabicharam. Se matabicharam, compraram uma sándice no caminho, um pão, ou com uma gasosa, ou um pincho, ou como você chama isso aí, cabrité, com risco até de comer carne de cão e tudo, não é? Nem casa deles é que sentaram na mesa, serviram uma tabiça aí, pão, manteiga, queijo, o quê? Esse é um luxo. O próprio jovem jornalista, até você, para lhes empregar, está a ajudar, não só os jovens, mas o governo. Eu já disse isso a polícias que estavam a prender motoqueiro, esse que se chama cupapata. Eu disse, você não é esperto, eles estão a ajudar o governo, desempregados, em vez de chatear o governo, ele com esforço, dele com motorizada, você pensa que ganha aqui. Eles, a vida deles, não é sustentada pelo MPLA, o governo do MPLA, é ele próprio que se sustenta e tenta tapar aquele buraco de desemprego que o MPLA continua a cavar dia após dia. Doutor Macota, fala-se também do combate à corrupção, hoje assinala-se o Dia Internacional da Corrupção. Acha que o combate à corrupção em Angola tem levado, o governo angolano tem levado este combate seriamente, e não há seletividade em termos dos corruptos ou dos supostos corruptos que delapidaram o país? A Voz da América me entrevistou hoje sobre isso. A minha resposta disse que este combate à corrupção, essa luta quase é desigual. Desigual é porque é muito seletiva. Os amigos são todos protegidos, aqueles grandes corruptos, aqueles grandes predadores do erário público, aqueles que esvaziaram... Angola se está na miséria de hoje. Não é por causa da baixa de preço de petróleo, não. E por causa desse roubo desenfreado, dessa má gestão das riquezas do país, empobreceram o país, grandes gatunos, filhos de camponeses, você pode acreditar com uma cutancona. Pai e mãe camponeses, eu nasci, por exemplo, na minha vida, primeiro sapato, primeiro calçado, com 10 ou 12 anos, sandálias plásticas, e era um milagre para eu ter aquelas sandálias com todo mundo atrás. Primeiro colchão de macutancondo, e colchão de folhas de bananeiras, que são metidos em sacos qualquer, numa cama de pau. Não sei se é cama, não é cama. Então, com isso tudo, você fecha os olhos, abre, macutancondo é rico. Até tem aviões, tem helicópteros, tem barcos de recreio, tem navios de grande porte, tem não sei o que é isto. Até, como vimos com aquele filme de Lusati, o senhor quer banquete, viaturas topo de gama, esse carro não é meu, é do parlamento que me foi dado. Você acha isso? Mas não vai devolver a viatura. Bom, não sei o MPLA que procura comigo. O meu carro foi danificado, o meu lexo. Pelo esses banheiros, um motoqueiro bateu no meu carro, danificou, está no representante, ainda não saiu, um dia recebia a chamada, eles não fazem isto, que para o Ordem Superior tem aqui um carro que vai começar a andar contigo. Me deram isto, desculpe lá, deviam me explicar, se fosse por telefone, não vinha buscar, mas já cheguei, me deram isto. Vou devolver. Aquele outro que danificaram, não sei. além deste, também tenho um Bmedeble, você conhece. Eu tenho um Bmedeble, aquele de 2008. Abatemos a carga, comprei e paguei. Aquilo já está comigo. Só que está no representante, porque um dos netos bandidos que tem aqui, deu marcha atrás e foi bater na parede. Bom, vamos ultrapassar isto. Doutor Macota, acho que o combate à corrupção... Por isso, o combate à corrupção é seletivo. Razão é um dos motivos da inimizade ou do conflito entre Eduardo Santos e João Lourenço. Ninguém vai conviver bem, ter bom relacionamento com alguém que persegue os filhos. Perseguir o filho do escrivão é como perseguir o próprio escrivão. Tu estás a trabalhar, regressa à casa, a encontrar que há um vizinho que esfaqueou a tua mulher, esfaqueou o teu filho ou atirou água quente contra a mulher e o filho. Penso que as relações não vão andar bem. É isto que acontece. Só Eduardo Santos que é gatuno, filhos de Eduardo Santos, amigos de Eduardo Santos, colaboradores imediatos de Eduardo Santos, são eles. Todos que são próximos de João Lourenço e tudo. Em Kikongo temos outro provérbio que diz quem come a mesa é que parte o prato. O João Lourenço com a mulher comia a mesma mesa com o Eduardo Santos. O que o doutor está querendo dizer? Que também eles são corruptos. Não vai me dizer que João Lourenço é pobre. Ultimamente disse que ele tem uma fazenda, muitos produtos agrícolas que se vendem aqui em Angola, muitos, nem todos, muitos produtos, segundo ele, ele falou isto abertamente na imprensa, muitos desses produtos provém da fazenda dele, ele e João Lourenço. Eu não acredito que a fazenda do Eduardo Santos, de João Lourenço, que ele fez isto com enxadas, picaretas e catana. não é isso. Eu devo ser uma fazenda sofisticada, com meios, feito com meios sofisticados, tratores e tudo e tal, onde é que arranjou o dinheiro? A mulher também, que já ocupou vários cargos até ao Banco Mundial, e Banco Mundial é o FMI e tudo, foi ministro da economia e do plano, comia a mesma mesa com quem? Não vai me dizer que João Lourenço e a mulher são pobres, se não são pobres, são também ricos, qual é a fonte da sua riqueza? Qual é a fonte da fortuna do casal de João Lourenço? e mesmo dos irmãos, dos filhos, dos irmãos e tudo. Esse que é o problema. Ele não fala naquilo, sabe? Nós, deputados, dirigentes e governantes, temos que declarar nossos bens. eu declarei, eu declarei, eu me disse que tem uma casa que eu mandei fazer por chineses, não sei quanto me custou, o dinheiro daquela casa, eu lhes disse, é exatamente o subsídio de fim de mandato que me deram, comprei uma cabina, L200, do subsídio de fim de mandato, tenho mais um terreno no Balumuca, que só tem dois anexos, e anexos você pode chegar sem luz, luz agora tem, sem água, assim que eles diz, também tenho uma casota na minha aldeia, e naquele tempo parece que tinha um cabrito e duas galinhas, um casal, um galo e uma galinha, que os galinhas estavam por ovos, me disseram que a Macuta também de brincalhão disse que também, bem, tem que declarar isto, e o outro, quanto ao dinheiro, tem uma conta bancária, fui pedir extrato, extrato, fui ver, só tinha o meu salário, de quanto? Bom, base, 300 e tal e mil e quantas, mais aqueles subsídios que põe, era de um milhão e duzentos, que já tinha gasto, só tinha naquele momento, um dos 54 mil e quantas, que sobraram, depois, deu, patrocinar, casamento, aqui, caiu, óbito, aí, tudo, 54 mil e quantas estavam lá. Doutor Macuta, o presidente da República, João Lourenço, e do MPLA, têm viajado no exterior, e estas visitas, o que é que traz de novo para o povo? Nada, 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 tanto em Angola como no exterior. E as viagens do presidente são milionárias, uma vez, leva um aparato mais de duzentas pessoas, acha que deve continuar com essas visitas? Bom, há várias maneiras de esbanjar o dinheiro de Angola, aquilo é esbanjar, todos os amigos, aquele grupo de amigos, o do clube de João Lourenço, aqueles amigos que selecionou e tudo, ele leva, e depois o avião alugado, o avião de luxo, um super Boeing, que ele leva, chega lá fora, parece que ocupa um hotel inteiro, se não um hotel, nem que seja a granete, dispersos assim, cada qual ele não é, o total das pessoas é o total dos quartos que alugam por quantos dias, pratos caros. Nós viajamos há pouco, só visitamos uma lanja não sei aonde, levávamos trezentos mil e quantos a cada, visitamos quantos a norte, uma lanja, o Inje, bengo, eu tive que pedir reforço em Luanda, o preço mínimo de um quarto onde pode respirar bem, não é menos de vinte mil e quantos? Pagar hoje quinze mil, dezessete mil, significa que aquele quarteto de solteiro nesses hotéis, os pratos de comida, ida, nem que seja aqui em Luanda, está a ver, depois desta entrevista, se fosse, se tivéssemos dinheiro, se fazia às vezes tipo um almoço de trabalho, que não é aqui, vamos embora aqui no Max, mandamos preparar mesas onde estamos a conversar, a comer e beber, mas onde estamos e nós fazermos aquilo, corremos o risco de passar uns dias, mas a mulher sempre com canções, não tem tomate, não tem cebola, o óleo também acabou, o sale também, o último pacote, parece que acabou anteontem, e não temos, não acredita, mas é isso, quando eu estava, eu trabalhei na agência França, agência Angola, como você disse, não, eu fui representante da agência França, AFP, em Angola, sempre que queria entrevistar alguém, é a ordem que me davam para eu levar esse alguém, eu não vou à casa dele, nem ele ir lá no, AFP trabalha, funciona no Siam, sempre íamos no restaurante, na conta da AFP, comer e beber. Doutor Macuta também trabalhou na província do UIS? Eu que instalei a ANGOP no UIS, agência Angola Press no UIS, Arlindo, Isabel, essa gente toda, foram meus jornalistas, Arlindo na rádio, mas quase eu que fiz tudo, esses todos, o Xavier que faleceu há pouco tempo, cunhado do Rescova, a irmã de, a esposa de Xavier era a irmã de Rescova, ele próprio Rescova que me explicava isto, então, eu fui delegado da agência Angola Press, delegado regional, o UIS, Isai, reconcedem o UIS, eu vivia no Hotel Apolo. Sabe a ver, vou vos contar uma história do jornalismo, o diretor do Altair de Caloese, naquele tempo tudo estava planificado, o peixe ia e de pesca levava a peixe para vender ao povo, distribuir ao povo e tudo, eu apanhei Caloese, a fazer e desfazer daquelas economias, daqueles produtos que recebiam, então, Caloese, armadilhome, uma senhora de limpeza foi ao meu quarto, eu saí, fui trabalhar na agência Angola Press, quando voltei, fui detido com acusação, segundo a qual Macutancondo violou uma senhora, é para vocês verem os ossos da profissão, eu já fui detido no UIS por violação de uma senhora, eu já, muita coisa, muita coisa, sem ter feito isso, sem nada, você não nega, você vai preso, vai preso, vingam-se, tem Manoel e Quarta Ampunza, todos eles como comissários provincial, eles todos aceitam porque foi bem, porque Macuta é que anda a revelar tudo o que eles faziam. Doutor Macuta, estes ataques a Alberto Costa e ao presidente João Lourenço, isso diminui a popularidade em termos de visibilidade a nível nacional? é só para te dizer que Angola não serve, não há justiça em Angola, não há que. Adalberto Costa Júnior, o Congresso da UNITA foi anulado porque elegeu Adalberto Costa Júnior que tinha dupla nacionalidade no momento da eleição, porque ele tinha nacionalidade portuguesa e angolana, por isso o Congresso foi anulado e Adalberto deixou de ser que a própria presidente Laurinda Cardoso que anulou o Congresso da UNITA porque Adalberto Costa Júnior que foi eleito tinha dupla nacionalidade e ela própria também, segundo estamos a ler nas redes sociais, tem a nacionalidade portuguesa e angolana, significa isto dizer que o decreto do presidente João Lourenço que nomeou uma portuguesa de um lado e angolano do outro ao cargo de presidente do Tribunal Constitucional também é nulo, aquele decreto do João Lourenço também tem que ser anulado e a Laurinda Cardoso perder o cargo de presidente do Tribunal Constitucional mas isto não acontece, hoje estão a combater Adalberto Costa Júnior a razão do fundo é racial eles não querem um mulato um branco como futuro estamos a riscar de ter no futuro um presidente com a força que a UNITA apresenta e ele Adalberto corremos Angola corra o risco de ter no futuro um presidente mulato branco o que quando não querem então por isso estão lhe atacarem com todos os argumentos com todos os pretextos a razão principal é essa racial mesmo dentro da UNITA a UNITA não é um partido de brancos ou de mulatos e mesmo o albino não chega aquele ao cadeirão ao máximo então a forma de destruir Adalberto Costa Jr. como branco como mulato então são as impugnações hoje o tribunal constitucional esses tribunais de Angola servem de filtro para escolher os adversários fracos a UMP em termos de formações políticas e a João Lourenço em termos de candidato a presidente isso é o tribunal constitucional que está fazendo esse papel de filtro filtrar os adversários com este último congresso acha que Adalberto da Costa Jr. pode candidatar a ser presidente da república em 2022 com este filtro que o doutor Macuta se depender do UMP ele não passa vamos ver o que vai acontecer com esse pedido de impugnação com esse grupo porque há muita confusão lá dentro há muita confusão aquele gabinete de ação psicológica já está conseguindo captar até pessoas que antes respeitávamos você vê só o pronunciamento ou leia os textos até de jornalistas senhores jornalistas angolanos de renome respeitáveis hoje estão a cair naquela armadilha de ação psicológica porque está a ver um pobre não faz a política um pobre não é coerente um pobre um pobre é uma mercadoria fácil é vende-se facilmente até outras pessoas que nós conhecemos grandes amigos que eram tidos como pilares ou defensores da democracia da democracia verdadeira em Angola estão a cair naquela ação psicológica a destruir os adversários de João Lourenço os adversários do MPLA esse é um problema sério quanto a Adalberto Costa Júnior não sabemos porque estavam a prever no congresso deles discutir também este tema da cabeça de quem deve ser cabeça de lista nas próximas eleições será o presidente do partido ou as conclusões daquele congresso o último congresso da Unita ainda não liga Dr. Makuta não acha que é o momento de Abel Chivukubuco voltar à Unita uma vez que Chivukubuco tem leu e bebeu dos ideais de Jonas Savin o que se passa hoje na Unita nos partidos políticos é o espírito de revanche o Chivukubuco é hostilizado na Unita na Unita aqueles que dizem Balundo Vuntima grandes militantes da Unita aqueles velhos sobretudo guerrilheiros analfabetos nunca vão aceitar Chivukubuco como presidente da república como presidente da Unita ele não será aceito nem que o próprio Chivukubuco aceite isto não pode eu sou convidado para integrar a Frente Patriótica Unida eu recebo muitos convites um destes convites é por parte do bloco democrático e também de outros membros caso tenha um convite do MPLA o doutor Makuta aceita integrar recuso por que você dizer que este caso só falta convite oficial mesmo assim que estou que fui ao congresso do MPLA fui convidado além de ser convidado por eles que assim que vieste não sai mais mais velho sou convidado várias vezes por alguém um alto e o altíssimo dirigente da Unita no parlamento que Makuta vem nas próximas eleições primeiro será deputado ocupar como não cargo e você vai como governador de uma província qualquer aquela província não vou dizer nome mas você imagina qual é sou convidado várias vezes tenho hábito eu não respondo não recuso diretamente sou convidado várias vezes pela Unita ou de alto dizendo Unita para eu para eles o termo voltar a Unita quando eu nunca fui da Unita eu também lá não vou dar resposta eu fico na casa C por enquanto se não me chatear não me aborrecer fico na casa C passar como não nas próximas eleições mas a pessoa não pode ser banal não entro na frente patriótica porque não aceito entrar na Unita para mim frente patriótica significa Unita Alargada Doutor Makuta já para terminar teve uma conversa com Marcelo Rebelo da saída da Assembleia Nacional quando o presidente Rebelo de Sousa o presidente de Portugal certo o que ele disse? Bom ele disse-me que gostaria de conversar comigo pelo menos ir a Portugal conversarmos bem porque anda ouvir muita fama de mim em muitos lugares não é só Angola mesmo em Moçambique ouvi fama de mim aqui sempre quando vem fama de Makuta é por isso ele que perguntou ao Nando quem é o deputado do Makuta se está aí para lhe apresentar e Nando me chamou me apresentou gosta muito de mim gosta da minha fama e no futuro gostaria que eu fosse a Portugal por conta dele e para conversarmos o bem mas eu não posso ir lá sem convite até hoje não me convida Doutor Makuta muito obrigado vamos ter mesmo que interromper a nossa conversa e vamos aguardar nas próximas oportunidades muito obrigado e eu vou seguir através do Facebook certo vamos mandar no Facebook e no Youtube a informação muito obrigado e no Youtube e no Youtube